CORE, clínica de odontologia, reabilitação e especialidades. Os melhores profissionais e a maior qualidade para o seu sorriso estão aqui, na CORE. Aqui com a gente, Bispo Dom João Nilton. Bispo, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero já agradecer por estar aqui com o senhor. A gente veio conversar um pouco agora dessa Jornada Mundial da Juventude. O que é que isso representa para a Igreja Católica, para o senhor? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, amigos da Criativa Online. A Jornada Mundial da Juventude é um momento muito especial para congregar jovens do mundo inteiro. Momento de comunhão, de fraternidade, de solidariedade. Mas, na perspectiva da fé cristã e, evidentemente, católica. É um momento de reflexão, é um momento de oração, de comunhão, um momento de partilha. E de se ter alegria de contar com a presença do Papa, agora o Papa Francisco. Estamos vivendo a 28ª Jornada Mundial da Juventude. Estas jornadas foram iniciadas pelo Papa João Paulo II. Teve sequência com o Papa Bento, que realizou em 2011, ou esteve presente em 2011, em Madrid, na Espanha. Foi quem convocou esta 28ª, no entanto, coube ao Papa Francisco vir, e está aqui agora, no meio dos jovens. É um momento de esperança, é um momento de alegria e de compromisso. Chegar ao coração dos jovens para trazer uma mensagem de amor, a mensagem de Jesus. O que essa visita do Papa aqui no Brasil representa para a Igreja Católica? Certamente, um revigoramento da própria fé dos cristãos. Ele vem como o Papa. Portanto, ele vem como quem sucede a Pedro. Vem nos confirmar na fé. Vem aguçar em nós a consciência de que somos discípulos e que somos missionários de Jesus. Vem para dizer a todos nós que temos uma responsabilidade na construção do mundo, na construção da sociedade. Com todos os valores de que hoje sentimos tanta falta. Sobretudo, o valor sobre a vida, sobre a liberdade, sobre a justiça e a paz. Evidentemente que a Margoza também tem seus representantes lá no Rio de Janeiro para ver o Papa. Como foi organizada essa viagem para o Rio de Janeiro? Bom, convém primeiro que se diga que esta jornada mundial, ela foi preparada no Brasil inteiro. Primeiro com a visita dos ícones da cruz, que lembra a cruz de Jesus, sua paixão e sua morte. E um ícone, é um quadro de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Esta foi uma etapa desta jornada. E os nossos jovens se mobilizaram, porque também estes ícones passaram por aqui, por a Margoza. E o outro momento foi as semanas missionárias. E por fim, a viagem para o Rio de Janeiro. Daqui da diocese, creio, de toda a diocese, que é composta de 27 municípios, creio que mais de 300 jovens se dirigiram para o Rio de Janeiro. Sabemos também, temos informações de que outras pessoas foram por iniciativa própria. Mas, de forma organizada, mais de 300 jovens de algumas paróquias da nossa diocese já estão vivendo lá. Este clima de festa, este clima de alegria, este clima de comunhão, de se encontrar com jovens de outras nações. Creio que mais de 170 países estão aqui representados. Ontem, por exemplo, tivemos uma demonstração belíssima, quando da missa de abertura da jornada mundial em Copacabana, não obstante o tempo chuvoso e frio, estavam lá 500 mil jovens. E os nossos estavam lá também no meio, deste povo todo, rezando, cantando, louvando, participando da missa, e dividindo as alegrias de sua fé e, evidentemente, se comprometendo em ser, não somente discípulo de Jesus, mas também missionário. Essa jornada, ela foi bem preparada. Haverá algum evento realizado pela igreja para excepcionar esses jovens, essas pessoas que foram ter o encontro com o Papa? Certamente as paróquias devem estar preparando alguma coisa para eles, uma palavra, uma confraternização, uma recepção calorosa, pois eles foram enviados e agora eles serão acolhidos. Foram enviados com muita esperança, inclusive com celebrações que foram feitas, com pedidos a Deus para que realizassem uma boa viagem, tivessem uma boa participação. E, evidentemente, eles vão trazer tanta coisa boa e bonita que deve ser partilhada com todo o povo e se vai proporcionar também a eles um momento de comunhão e de partilha. Agora eles partilham conosco esses momentos bonitos que eles estão vivendo e vão viver até o fim da jornada que termina no próximo domingo. Bispo, desde já nós já queremos agradecer pela entrevista e, na oportunidade, o senhor pode deixar uma mensagem especial, aproveitar o momento, para o povo de Amargosa, para os cristãos de Amargosa. Eu creio que Deus está se servindo nesta jornada. O Papa Francisco está presente nesta jornada e o Papa Francisco nos tem, como disse, abraçado e nos acolhido a todos indistintamente. Há pouco vimos uma cena belíssima dentro da basílica do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Lá estavam pessoas de outras religiões. E foi um momento caloroso, um momento de abraço, um momento de respeito, um momento de acolhimento, um momento que eu diria verdadeiramente cristão. Um momento de quem tem Deus no coração. O que é que vem para nós, o que é que nós esperamos, o que é que nós desejamos? É que esta mensagem do Papa Francisco, esta mensagem de fé, de esperança, de alegria, de entusiasmo, de otimismo, possa realmente tomar conta do nosso coração. Nós que vivemos momentos tão difíceis em nossa sociedade, em nosso mundo, então, receber este alento é algo muito confortável, muito gratificante, isso nos dá um novo vigor, nos dá um novo impulso e nos ajuda a caminhar na alegria de quem realmente é discípulo, missionário de Jesus. Muita coisa boa vai ficar para o nosso povo, não só da nossa diocese, mas do Brasil e do mundo, pois o mundo inteiro está acompanhando esta jornada mundial da juventude. CREATIVA MOHMO , E O Obrigado.